O seguinte, em pleno carnaval, um bandido simplesmente invadiu um comércio e chegou a amarrar as vítimas, as pessoas que estavam trabalhando, que estavam ali no local. Ô Fábio, ele levou muita coisa desse comércio? Levou sim, Rival. Ele levou todo o dinheiro que estava no caixa, levou os celulares das vítimas, também aparelhos eletroeletrônicos de uma copiadora que fica na área central aqui de Maringá. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia. Os funcionários estavam ali trabalhando, fazendo o serviço deles, quando o suspeito invadiu o estabelecimento. As duas mulheres que estavam no caixa, elas foram amarradas com uma corda. A imagem das câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito. No entanto, a imagem que elas são amarradas foi retirada ali pelo próprio proprietário da copiadora a pedido das funcionárias que estão constrangidas com essa situação, com esse trauma que elas acabaram vivendo. O suspeito vasculha tudo, gavetas, pega dinheiro, celulares, eletroeletrônicos e acaba fugindo. A polícia fez várias buscas pela área central de Maringá, mas por enquanto nenhum suspeito foi localizado. Quem tiver qualquer informação sobre esse homem que aparece na imagem, dá para ver inclusive a cor da roupa dele ali, pode ligar para a polícia. O telefone é 190 e a pessoa não precisa nem se identificar. A polícia de Maringá que continua procurando esse suspeito, Rival.